Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um vídeo no canal e sejam bem-vindos, eu sou a Cliane Maravilha sou o queixo da Maravilha e hoje a gente vai fazer um tour pelo nosso condomínio ou seja, o cara só mas é assim, a gente vai mostrar tudo que é só lindo praticamente a gente vai mostrar o condomínio onde a gente mora, então a gente já está preparado, somos protetor, a gente geralmente levava um lanche, só que agora está cedo a gente acabou de comer, mas é isso gente, vamos começar, porque eu li a minha casa calma, ali a minha casa então a gente vai descendo aqui pelas tipo, quadras, lagos, tem um monte de coisa então vamos começar, já deixa aí o like, se inscreva aqui no canal ative o sininho e é isso, bora e aí gente, já estamos aqui no lago é bem pequena aqui na nossa casa a gente, se eu fizer foto aqui, pode vir, por favor produção, estamos aqui com os coqueiros altos, ó, um monte de coqueiro ok, ele é esse arroz de coqueiro, entendeu? ali é um lago em si, que tem muitos peixes muitos peixes, gente tem essa ilha aqui, ó, primeira ilha e tem a ponte e tem a outra ilha lá atrás da ponte e vocês vão nos acompanhar, porque a gente vai mostrar tudo dessa região pra vocês, tá bom? aham então vamos, galera a gente pescaria, né, todo final de semana nossa, é pequeno que tem muitos peixes muita pesca a gente não pesca mas se vocês quiserem vocês comentam aí ali ali é a bonte é, gente ali é um palco de apresentações a gente vai mostrar mais de perto pra vocês e aí, gente aqui é o palco, ó tem uma escadinha pra gente subir tem aquela cascata uma cachoeirinha entendeu? lá pra lá são casas e pra aqui são é tudo mata, ó tudo mata a gente vai se aprofundar na mata então vamos pra lá e, gente ali tem um palquinho que tem gente então eu não quero mostrar porque a gente tá sem máscara mas vem, Cris essa aqui é a ponte do nosso palco então, olha tem um monte de patinho aqui olha tem uns patinhos cadê o outro patinho? tá ali o patinho e é essa vista que a gente temos porque a nossa casa é do lado a do lado mas olha que lindo tem uma gola ali porque aqui ela tá chocando os ovos olha, tá eu quero, eu quero, vai atacar ela porque aqui tem quero, eu quero que eles moram naquela ilha mas aqui tem, tipo, muitas vamos seguir na gola vamos seguir na gola vários animais vários animais, gente olha a gola, ó e aqui a gente já vai entrar na mata olha que danosa e aqui já dá na porta da mata, não é? aqui é uma gola tem um pato aqui não sei porquê ó tem um pato aqui um banquinho né? e essa ponte aqui que a gente vai mostrar pra vocês é uma ponte bem natural entendeu? bom, ele vai passar por esse lindo graveto é uma ponte natural, né? assim quando tem chuva, esse trem mas aqui em Goiânia não tá chovendo nada por aí a gente vai entrar vamos nesse caminho não, vamos nesse, né? que é mais aberto porque esse daqui é uma mata fechada a gente já viu macacos aqui, ó tipo, uns meio... não sei, mas essa é a mata que leva olha qual caminho a gente tem vários caminhos e várias plantas uau, muito vegetal a gente tá andando a gente tá andando olha isso, gente nossa, Christian um monte de mosquito aqui ai, meu Deus, é uma albina ai, meu Deus, é uma albina que linda tá vendo? olha aqui, tem muitas plantas vegetações é, a gente passa, tipo, por... a gente passa por aqui porque que, tipo, quando chove tem areia movidíssima então a gente pode morrer aqui ninguém sabe vou mostrar a quadra de tênis agora eu tô gravando com vocês olha, gente aqui tem umas cigarras que não param de cantar porque que é chuva a gente também quer chuva já faz uma hora que a gente vai tentar mandar porque olha essa ladeira olha essa ladeira que a gente desceu, ó vuuu lá longe a quadra de tênis tem essa tem aquela e tem ela tem três quadras vamos conscientizar aqui, ó não tem álcool em gel não tem álcool em gel tem bebedouro é tem um caminho bem arborizado mas olha isso, gente firma lá, por favor ó, gente tem essa quadra de tênis aquela e outra lá atrás, ó aqui, gente, é um pomar entendeu? aqui tem vários tipos de fruta por exemplo essa árvore aqui é de caju aquela ali aquela ali é de amora a de abuticaba não sei onde está é ali, ó e aqui tem muitas árvores frutíferas como tem muitas coisas a gente não vai dar pra mostrar tipo, tudo, sabe? porque oito é lá embaixo oito é lá em cima e a gente não vai querer subir e descer várias vezes então a gente vai mostrar sinceramente quase tudo as coisas mais essenciais é, tipo, vocês entenderem onde a gente mora porque vocês gostaram muito do tour pela nossa casa que eu fiz então vamos fazer um tour pela Lausco no Minas então deixa aqui os comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos se esse vídeo viralizar a gente vai fazer um tour pela Goiânia um tour pela Goiânia lógico é pior que eu falei tipo, tudo errado nesse tour lógico lógico mas é a gente vai voltar agora um parquinho e gente olha vamos contar nossas histórias porque a gente mora aqui desde nossos seis meses seis meses de vida né de idade não ia dar muito certo só que a gente, tipo ia pra todos os parquinhos do mundo a gente ia pra, tipo todos os parquinhos existentes aqui no condomínio então, olha tá tudo interditado, né mas é porque agora tá em pandemia tá em obra tá em obra mas, ó não vai dar pra mostrar muito olha, gente ali tem aquele brinquedo não vou falar trepa-trepa trepa-trepa aqui tem um olha tá tendo obra mas ali a gente ia muito nesse a gente subia ali descia no escorregador ciranda-cirandinha não sei o nome exato mas aquele negócio ali eu morria de medo porque oito é o Cristo me deixava lá em cima e eu morria de medo mas tem esse a minha mãe falava que isso aqui é a casa do xerrex do xerrex tá muito calor hã? um angola aqui, ó é, tem um angola aqui dá aí pro nosso blog não tem nossa casa mas, ó vamos brincar nossa, ali tem um monte de angola olha lá, gente peraí aqui literalmente vivem as angolas tipo, tem vários grupos de angola é, a linhagem de angola gente, então a gente acabou de chegar gente, ele matou o bebedouro? não, não vou mostrar isso não mas, gente olha, gente chegamos essa aqui é a quadra de tipo, queimada de bolo essas coisas só que assim tudo tá em reforma incrível só porque a gente decidiu gravar hoje tudo tá em reforma não pode entrar mas esse daqui é o parquinho calma esse daqui é o parquinho mas, é literalmente isso não sei porque tem reforma não tem nada pra mudar olha, gente que fofinho mas, é então, gente agora a gente chegou aqui na quadra de peteca, né assim, ali tem a quadra mas aqui são meio que o barro ó, aqui são malhação, né pra você malhar mesmo tudo em reforma tá, gente tudo em reforma calma não, gente não deu certo minha vez de tentar fiz em qualquer barra vai, vamos ver se o Cristian consegue gente, não me julguem é meu primeiro exercício da manhã que eu vou acordar, tá bom então vai, Cristian vou começar ali é tipo, as pessoas que queriam molhar porque agora olha isso é praticamente um vazio que tem que ver pra gente mas, olha a quadra de peteca funciona a gente pode jogar uns bolos aí e aí, meus amigos a gente tava jogando bolos esses dias aqui, ó um monte de casa, né porque aqui é um condomínio residencial horizontal mas, é ó tem esse terno aqui a lata de tinta 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 e a gente vai fazer é jogar na terra não, faz isso não deixa eu ver nem tem tinta aí, tem? não uau tcharam aqui é o parquinho ali tem o tirolesa ó, tirolesa de bebê a gente não pode ir mais a gente vai invadir o parquinho pra vocês sabe por quê? porque a gente é hardcore porque, ó tá tudo interditado mas olha tem um cara não, mas deixa o cara é muito perigoso esse parquinho gente vocês não tem ideia porque, assim se é pra criança a criança não vai vir aqui nunca porque, olha isso pode cair qualquer situação mas, peraí que a gente vai gravar pra vocês olha, gente tá tudo assim se o segurança vir a gente tá ferrado mas, ó vamos passar por esse quadrado azul porque nós somos crianças olha ai, que vergonha balanço lá aqui tem o ciranda o trepa trepa aquela casinha ali mas, ó o mais legal é essa casinha da árvore pra já não é, porque é muito pequena mas a gente vai mostrar pra vocês mas aqui é a grande árvore do nosso county que se localiza no campo que a gente vai mostrar pra vocês depois porém, olha você vem por aqui pronto e pronto entendeu você chega na sua residência ele passou foda meu deus porque se um galinha vem aqui ele vai brigar tá queimando minha bunda eu tenho muito perto de sair uou, o torre é um monte de papo de gravão vamos embora começamos o vídeo muito bonitinho todo arrumado de estar aqui, ó morrendo morrendo? de calor de estar aqui todo mundo morrendo porém o campo está fechado mas esse aqui é o campo não, deve ser se você não é o campo um cadeado aqui a gente já tentou arrumar só que não já tentamos arrumar mas ó tá tudo renovadinho entendeu fizeram a reforma vai voltar pra ver se tem mais uma coisa né porque mostrou várias coisas tem quadro de areia tem um parquinho com tirolesa enorme tem um é tem o mercadinho vocês viram muito também vai dividir em parte 2 mercadinho assim no colômbio mas gente ficamos por aqui hoje é isso gente mas se inscreve aqui no canal deixa o like ativa o sininho um beijo um beijo até o próximo vídeo tchau